O que é o Desportivo das Aves? Basta ganhar uma vez e vai-se passar este lugar. Para já ainda é muito cedo. Se é o adversário ideal, é um adversário que tem qualidade, que tem pergaminhos no futebol nacional, luta pelos mesmos objetivos que nós e é fundamental conquistar pontos para continuarmos no nosso caminho. Sinceramente, pressão porquê? Não vejo as coisas por esse lado. Nós temos três jogos efetuados. Toda a gente sabe as circunstâncias em que nós iniciámos a construção da equipa. O calendário resultou em jogos com grau de dificuldade e contra equipas com objetivos diferentes dos nossos, exceptuando, obviamente, o Passos de Ferreira. Isto é a Primeira Liga e os nossos objetivos são claros. É a manutenção. Sabemos que vai ser difícil, mas nós termos um ponto, obviamente, que não estamos contentes. Mas estão somente três jogos e jogamos contra o Sporting e contra o Sporting de Braga, que são duas equipas que lutam por objetivos diferentes. Demos boa resposta, mas não conquistámos pontos. Mas a equipa tem evoluído, tem crescido e vai continuar a crescer e vamos fazer um campeonato de acordo com os nossos objetivos. Agora, com três jornadas de recorridas, em que jogámos com um candidato ao título que, por exemplo, dá 5-0 ao Guimarães. 5-0 na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Mas, sinceramente, não vejo as coisas assim. Vejo as coisas que estou muito contente de cá estar, muito contente com os jogadores que tenho. A direção e a administração têm feito tudo o que está ao seu alcance para me proporcionar umas excelentes condições de trabalho. Nós estamos serenos e seguros daquilo que temos feito e como vamos acabar. A nossa intenção é fazer um jogo bom, um jogo com positividade, um jogo esteticamente belo, mas, essencialmente, conquistar pontos. É um adversário direto e, como tal, os pontos valem a dobrar. Um ponto é bom, ganhar é excelente, perder é péssimo. É como eu digo, é uma equipa que luta pelos mesmos objetivos que nós e é nestes jogos que nós temos que somar pontos para conquistar lugares acima destas equipas. Em relação ao castigo ao nosso jogador Hamilton, a única coisa que eu lamento é que perco uma opção válida, como todas as outras que tenho cá, mas não é uma preocupação para mim, porque tenho mais jogadores, confio neles. Fico triste pelo jogador não ir a jogo, mas a vida é assim. Hoje foi por um castigo, amanhã pode ser por uma lesão. Nós, treinadores, temos que arranjar soluções e isso, para mim, não é um problema. Em relação à segunda questão que me coloca, sobre nós estarmos a vencer 2-0 e depois não conseguirmos, de facto, segurar os pontos que são muito importantes nesta fase para elevar os níveis de confiança, o meu pensamento é o seguinte, a equipa ainda não está com o equilíbrio necessário, nem poderia estar nesta fase, para os vários momentos do jogo e que possa responder de forma mais afirmativa para gerir esses tais momentos do jogo, para adquirir o sucesso pretendido. Mas isso, obviamente, com tempo e com treino, nós iremos ser uma equipa mais segura, mais compacta, essencialmente mais equilibrada durante 90 minutos. Aliás, como temos vindo a demonstrar, pegámos um bocadinho no último jogo em que apanhámos a jogar com menos um jogador e não houve falta de equilíbrio, quer tático, quer psicológico. A equipa soube-se manter estável durante os 90 minutos. É certo que não conseguiu o resultado que nós pretendíamos, que era pelo menos um ponto, mas conseguiu ter um nível de equilíbrio bastante assinalável, que é isso que nós pretendemos para o futuro. Temos que inserir os três jogos no contexto que ele tem que ser inserido. Primeiro, é realmente muito curto, três jogos. Há outras equipas, sendo certo que nós não nos preocupamos muito com os adversários, mas são adversários que estão no mesmo campeonato e que lutam pelos mesmos objetivos que o Desportivo das Aves. Estão na mesma situação e, se calhar, com jogos contra equipas que não são ou não lutam pelos objetivos a que, neste momento, o Desportivo das Aves luta. Apanhámos um Sporting a lutar pelo título, apanhámos um Braga que, nos últimos anos, é o quarto grande e que luta sempre pelas competições europeias e apanhámos um passo de ferreira e, assim, está inserido naquele leque de equipas que irão lutar com o Desportivo das Aves pelos mesmos objetivos. Não, temos de ter a tranquilidade necessária para perceber este contexto. E, obviamente, que nós queríamos mais. Nós queremos mais, temos a ambição de fazer mais, mas também temos a certeza, a certeza absoluta que iremos fazer mais e melhor. Nós não somos depressivos na derrota, nem somos intitulados autoconfiantes na vitória. Não se trata disso. As minhas equipas, normalmente, são equipas equilibradas e que respondem de acordo com os objetivos traçados. E é isso que o Desportivo das Aves vai ser e, neste momento, já o é.